Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 2 de setembro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo. Aqui eu estou com os meus irmãos, na Tua presença, humilhando-nos, buscando comunhão contigo, intimidade contigo, buscando perdão, buscando a renovação, buscando o reavivamento. Derrama sobre nós o Espírito Santo, pois suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus com vocês e o título desta mensagem é Chorando pelos Nossos Pecados. Aprender a chorar pelos nossos pecados. Não é chorar de dor, não é chorar de medo, não é chorar de saudades, é chorar pelos nossos pecados. É uma experiência que Pedro teve. Pedro teve essa experiência. Foi o momento da conversão de Pedro, quando ele aprendeu a chorar amargamente pelo seu pecado. Abra a sua Bíblia e vamos ler em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos ver então os versos 54 em diante. Lucas capítulo 22 e os versos 54 em diante. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote e Pedro seguia-o de longe. Quando prenderam a Jesus Cristo e o levaram para a casa do sumo sacerdote, aqui diz que Pedro o seguia de longe. Aqui está o perigo, meu irmão. Seguir Jesus à distância. Seguir Jesus de longe. Será que é isso que Deus quer para a sua vida? Isto é ser cristão? Isto é amar a Jesus? Seguir a Jesus de longe? A diferença de Pedro e de João, João seguiu a Jesus de perto. João queria estar onde Jesus estava. Porém, Pedro seguiu a Jesus de longe, à distância. E quando nós seguimos a Jesus de longe, Satanás nos segue de perto. Satanás se aproxima quando Jesus está distante. Meu querido irmão, nós precisamos ter uma intimidade com Jesus. Estamos colados em Jesus. E aqui diz o verso 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Outro erro de Pedro. Se assentou na roda dos escarnecedores. Não era o lugar para ele estar. No meio dos críticos e acusadores de Jesus. João não estava ali. João estava lá dentro, pertinho de Jesus. Mas Pedro distante, na roda dos escarnecedores. E o verso 56. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, Este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo, Mulher, não o conheço. Primeira vez que Pedro nega a Jesus, não o conheço. Uma mentira. Negou a fé. Por quê? Porque seguia Jesus de longe. E o verso 58. E um pouco depois, vendo o outro, disse, Tu és também deles. Mas Pedro disse, Homem, eu não sou. Segunda vez, negou a Jesus. E agora o verso 59. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, Também este verdadeiramente estava com ele? Pois também é galileu. E Pedro disse, Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. No outro evangelho, é mencionado que Pedro não somente negou, mas começou a paraguejar, falar palavrões. Queridos, Pedro negou a Jesus Cristo porque se assentou na roda dos escarnecedores. Pedro negou a Jesus Cristo porque seguiu a Jesus Cristo de longe. Mas, em sua misericórdia, Jesus Cristo olhou para Pedro com amor. Jesus não olha para você, pecador, para você que está se afastando de Deus. Ele não olha como crítico, como condenador, mas com amor. Veja o olhar de Jesus Cristo para Pedro. Verso 61. Interessante, queridos. Pedro estava à distância de Jesus, mas Jesus estava preocupado com Pedro. Jesus não esqueceu Pedro. Por isso, Jesus olhou para Pedro. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás três vezes. Foi aquele olhar de Jesus Cristo, cheio de amor, de misericórdia, de perdão. Foi este olhar de Jesus Cristo que fez com que Pedro caísse em si. E ele, aqui diz, no verso 62, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O olhar de Jesus Cristo produziu uma reação de arrependimento em Pedro. Aqui diz que ele saiu para fora e chorou amargamente. Mas, no livro desejado de todas as nações, diz que Pedro saiu correndo e foi para o jardim do Getsemane. Lá onde Jesus Cristo, na noite anterior, suou sangue. E ele foi lá no jardim do Getsemane, jogou-se no chão, lançou-se no chão. E ali ele chorou amargamente por ter traído Jesus Cristo. Lágrimas de arrependimento. Lágrimas pelos pecados cometidos. Meu querido irmão, nós precisamos dessa experiência de Pedro. Pedro aprendeu, finalmente, a desconfiar de si mesmo. Ele confiava muito em si mesmo. A autoconfiança de Pedro era muito elevada, muito forte. E Jesus Cristo permitiu que isto fosse quebrado, para que ele aprendesse a desconfiar de si mesmo. E confiar unicamente em Jesus. Essa é uma experiência que eu preciso e você precisa. A autodesconfiança, para aprendermos a confiança em Jesus Cristo. Deus quer nos dar o arrependimento. É ele que nos dá o arrependimento. É isso que está aqui em Atos capítulo 5 e o verso 31. Atos capítulo 5 e o verso 31. Abra a sua Bíblia e vamos ler juntos. Atos 5, 31 diz, É Deus que desperta em você as lágrimas pelos seus pecados. Queridos, o arrependimento compreende tristeza pelo povo. Não é alegria pelo pecado, pela vida passada. Não. Você não conta o seu passado com alegria, nem com orgulho, nem com saudades. Você sente tristeza. Você sente repugnância pela vida de pecados que você vivia antes. O arrependimento compreende, portanto, tristeza pelo pecado. Não alegria, não orgulho, não saudades. Mas tristeza, lágrimas pelos pecados cometidos. E você decide se afastar dos seus pecados. Arrependimento, então, é tristeza e afastamento do pecado, abandono do pecado. Não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos a malignidade do pecado. O pecado tem nome. É satanás. Cada vez que você se agarra a um pecado, ama um pecado, você está se agarrando a satanás. O pecado deixa de ser atrativo quando você se lembra que o pecado, seja qual for, é satanás. É ele disfarçado, nisso ou naquilo. Enquanto dele não nos afastarmos, sinceramente, não haverá em nós mudança real de vida. A Bíblia diz em 2 Cronicas, capítulo 7, verso 14. Abra sua Bíblia. 2 Cronicas, capítulo 7, verso 14. Aqui Deus fala, E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eis a experiência que Pedro teve, a experiência que nós precisamos ter, chorando pelos nossos pecados. Dizem que homem não chora, homem chora pelos pecados. Pedro chorou, Jesus chorou. Jesus não chorou pelos pecados dele, mas pelos pecados da humanidade. Meu querido irmão, aqui diz-se o meu povo, orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ora, que promessa bendita, esta promessa, do segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Você é povo de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Você é ancião da igreja, você é líder da igreja, você é pastor. Vocês e nós, todos somos povo de Deus. E o chamado de Deus hoje é para nos humilharmos, confessarmos os nossos pecados, romper com o pecado, abandonar a vida dupla, abandonar os vícios secretos. O arrependimento verdadeiro levará o homem e a mulher a suportarem, eles mesmos, a sua culpa, e reconhecê-la sem engano e sem hipocrisia. Meu querido irmão, quando Deus nos leva ao arrependimento, então é fácil confessar e abandonar nossos pecados, e nos rendermos a Ele. Quando Ele nos dá o arrependimento, não é difícil confessar e abandonar. Porque em Provérbios 28, 13, abra sua Bíblia, em Provérbios capítulo 28, e o verso 13, o que Deus nos fala aqui? Leia comigo. O que encobre as suas transgressões, Provérbios 28, 13, nunca prosperará. Não é encobrir, não é ocultar, não é continuar com a vida dupla, a vida oculta, com os vícios secretos. Não, meu querido irmão. O segredo não está em encobrir, esconder, mas em revelar os nossos pecados, confessar os nossos pecados. O que encobre as suas transgressões, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Confessar e deixar. A justiça de Jesus não cobre pecado sem arrependimento. A justiça do nosso Senhor Jesus não cobre pecados sem arrependimento. Jesus nunca cobre nenhum pecado em nós. Ele mostra o pecado. Ele revela o pecado. Mas Ele não cobre o pecado. Ele não oculta o pecado. Ele quer nos purificar. Vamos abandonar nossas vidas. Vamos abandonar os nossos pecados ocultos. Vamos abandonar nossa vida dupla. Os vícios secretos. Meu querido irmão, aqueles pecados que ninguém sabe. Mas você sabe, você conhece. Você e Deus conhecem. Quais são esses pecados que precisam ser rompidos? Abandonados. Jesus quer nos purificar de todos os pecados, grandes e pequenos. Os pecados externos e os pecados do coração. Jesus quer nos purificar deles. Mas como Ele pode nos purificar se não abrirmos mão dos nossos pecados? Abrir mão dos nossos pecados. Não seja como Acã. Acã segurou o seu pecado até o último segundo. E porque ele segurou o pecado na sua mão, ele pereceu com a sua família. Abra mão do seu pecado, meu querido irmão, minha querida irmã. Abrir mão é romper com o pecado. É confessar o pecado. Não deixe para o último instante, quando será tarde demais. Quando Acã reconheceu e disse para Josué, sim, eu roubei esta capa babilônica, eu roubei esta barra de ouro, eles estão escondidos lá na minha barraca, lá na minha cabana. Quando ele confessou, na realidade era tarde demais. Meu querido irmão, vamos confessar hoje. Hoje é o dia da salvação. Se você está ouvindo hoje a voz do Espírito Santo, apelando ao seu coração, confesse hoje, abandone hoje. Lágrimas de arrependimento, aprendendo a chorar pelos pecados. Muitos há que procuram se reformar, corrigindo este ou aquele mau hábito, e esperam desse modo se tornar cristãos, mas estão principiando no lugar errado. Temos que começar não por atitudes e modificações externas, mas temos que começar no coração. É ali no coração que nós começamos nossa entrega, rendendo o nosso coração a Jesus Cristo. Porque dizem em Provérbios 23, Provérbios 23, verso 26, diz, Dá-me, filho meu, o teu coração. O coração todo tem de se render a Deus, ou jamais será operada a transformação para nos restaurar a semelhança de Jesus. Estamos, por natureza, separados de Deus. Deus quer nos reconciliar através de Jesus Cristo. Deus quer gerar em você uma natureza santa através do Espírito Santo. Por isso a Bíblia fala nascer da água e do Espírito. É a experiência do batismo e a experiência do novo nascimento, sendo gerados pelo Espírito Santo. Queridos, a luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. Não existe nenhuma outra batalha maior do que essa. É a luta não contra o inimigo fora. É a luta contra o inimigo dentro de nós, porque nós temos um trunfo de Satanás dentro de nós que se chama natureza pecaminosa, que já nasceu conosco. Por isso, meu querido irmão, a luta contra o eu é a maior de todas as batalhas, porque é contra o inimigo que está dentro de nós, através da natureza pecaminosa. Mas, o Espírito Santo gera em você a natureza santa dele. E o Espírito Santo implanta Jesus na sua mente, na sua vida. Então, você cristão, nascido de novo, você pertence a Jesus Cristo e ele vive em você. E Jesus Cristo não aceita dividir o território com Satanás. Jesus não aceita dividir o trono do seu coração com Satanás. Não existe parceria entre Jesus e Satanás. Alguém tem que ser expulso da sua vida. E este alguém tem que ser Satanás. Ele precisa ser expulso da sua vida para que Jesus tome conta de todo o seu coração, de todos os aspectos da sua vida. A renúncia do eu, a renúncia dos vícios secretos, da vida dupla, a sujeição de tudo à vontade de Deus, requer uma luta. Por isso, Pedro derramou lágrimas. Lágrimas pelos pecados. Isto vai despertar em você também lágrimas pelos pecados. Tire a antiga natureza. Aquela antiga natureza na qual você vivia, no antigo estilo de vida. Isto é o que está em Efésios 4. Efésios 4, 22 a 24. Tire a antiga natureza, que pertence ao seu modo de vida anterior, e é corrompida por concupiscências enganosas, e renove-se no espírito da sua mente, e vista a nova natureza, gerada pelo Espírito Santo, criada à semelhança de Deus, na verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 22 a 24. Meu querido irmão, minha querida irmã, a vida cristã não é uma modificação, não é um melhoramento da vida antiga. É nova natureza. Você nasce no reino de Deus. Você não pode entrar para a família de Deus de outra forma. Você não cai de paraquedas na família de Deus. A velha natureza tem que morrer, e tem que nascer a nova natureza, que é santa e espiritual. É a natureza de Jesus sendo implantada em você, gerada em você, através do Espírito Santo. A vida cristã não é uma modificação, não é um melhoramento da antiga vida, mas é uma transformação de natureza. antes, quando nós nascemos da carne, nascemos da nossa mãe, nós só temos uma natureza, a pecaminosa. Mas quando abraçamos a Jesus, e nascemos da água e do Espírito, o Espírito Santo gerou uma outra natureza, que não tínhamos, a natureza santa e espiritual de Jesus. Por isso agora existe conflito. Mas nós temos que matar a natureza pecaminosa, a míngua, matá-la de fome, não dando alimento para ela, não dando filmes, não dando músicas do mundo, não dando alimentos imundos, alimentos que Deus não aprova, não alimentando a nossa velha natureza, mas deixando-a morrer a míngua, e alimentando a natureza santa e espiritual, pelo estudo diário da Bíblia, do Espírito de profecia, pela confissão diária dos nossos pecados. Meu querido irmão, a vida cristã não é um melhoramento, não é uma modificação, mas é uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma vida inteiramente nova. Isso está no livro Desejado de Todas as Nações, página 111, parágrafo 4. Meu querido irmão, essa experiência de novo nascimento, pode ocorrer em qualquer fase da sua vida. Você já pode ter sido batizado há anos, mas não nasceu de novo ainda. Você pode ser um ancião da igreja, ou um pastor da igreja, mas ainda não nasceu de novo. Você pode ter feito o curso, a faculdade de teologia, mas não nasceu de novo. Mas esta experiência pode ocorrer em qualquer fase da nossa vida, e com qualquer pessoa, comigo e com você. É uma experiência de chorar pelos pecados, e pedir que o Espírito Santo gere em nós a natureza santa de Jesus. Porque Deus quer santidade. Ele é santo. E os filhos e filhas de Deus precisam buscar e pedir a santidade de Deus. Portanto, Romanos 6,11 diz, portanto, considerem-se mortos para o pecado, e vivos para Deus, em Cristo Jesus, Romanos 6,11. O que significa estar morto para o pecado e vivo para Deus? Se estamos mortos para o eu e para o pecado, mortos para Satanás, é o mesmo que renunciar, não usar mais todo e qualquer direito ao egoísmo e aos prazeres mundanos. Você renuncia aos seus direitos dos filmes, da televisão, das novelas, das músicas do mundo, das músicas populares, dos alimentos que não alimentam a sua vida espiritual. Você abraça a reforma da saúde e renuncia àquilo que contamina o seu corpo e polui a sua mente. O inimigo quer nos incitar à impaciência. Satanás quer nos incitar à irritação, ao ressentimento, à raiva, à inveja, o ciúme, à sensualidade, o ódio, a amargura e rebelião. Mas quando nos rendemos a Jesus, Ele pode trabalhar em nós através do Espírito Santo e pode nos conduzir para a paciência, para a bondade com os outros, para o perdão para com os outros, orando por eles quando eles falham conosco. Pois eles precisam das nossas orações, não precisam da nossa raiva. Ninguém precisa da sua raiva. Seus filhos não precisam da sua zanga, da sua irritação, não. Da sua impaciência. todos são carentes de amor, de bondade, de compreensão, de perdão. Por que devemos permitir que Satanás nos controle em nossa reação para com as pessoas que nos irritam? Por que dar a Satanás o controle das nossas ações, das nossas reações? Então, eu digo a Deus assim, pense assim, e diga a Deus assim, quero o Senhor morrer para mim mesmo. Repita isso. Quero o Senhor morrer para mim mesmo. Eu desisto do meu direito de agir de acordo com os clamores da minha natureza pecaminosa. Oh, meu querido pai, eu desisto dos meus direitos de ficar ressentido com minha esposa ou com o meu marido, não importa o que ela ou que ele façam. Eu desisto do meu direito de ficar impaciente ou irritado com as crianças quando elas são desobedientes. Eu decido que vou orar com eles e ajudá-los. Eu desisto do meu direito de permitir que Satanás trabalhe em mim seus métodos de disciplinar as crianças. Eu quero os métodos de Jesus para disciplinar os meus filhos. Eu desisto dos meus direitos de ficar nervoso quando os outros não fizerem do jeito que eu desejaria que fosse feito. Quero morrer para mim mesmo, Jesus amado. Permitir que o Espírito Santo controle a minha mente. Que o Espírito Santo me dê a sua mente, querido Jesus. Coloquem todo o ser nas mãos de Jesus Cristo. Resolvam ser amoráveis, consagrados instrumentos nas mãos de Deus, movidos pelo Espírito Santo, controlando a mente sua e minha, inspirados pelo Espírito. Então veremos claramente as coisas celestiais. Existem os que professam ser seguidores de Jesus, mas jamais morreram para o próprio eu. Estão na igreja, mas nunca morreram para o próprio eu. Nunca caíram sobre a rocha para serem despedaçados e quebrantados. E o que Deus está apelando é humilhem-se diante de Deus. Façam sinceros esforços para esvaziar o templo da alma de todo entulho, de todo lixo, de toda inveja, de todo ciúme, de toda suspeita e crítica. Limpem as mãos, pecadores. Vocês de duplo ânimo, mente dividida, purifiquem o coração. Isto está em Testemunhos, volume 5, página 163, parágrafo 2. Não podemos ser metade do Senhor e metade do mundo. Não somos filhos de Deus, a menos que o sejamos completa e inteiramente. Caminho a Cristo, página 44, parágrafo 1. Não podemos dividir o trono do coração, metade para Jesus, metade para Satanás. De Deus não se zomba. Gálatas 6, 7 Cristo não aceita serviço dividido, Ele perde tudo. Por quê? Porque Ele deu tudo que Ele tinha por você, pela sua salvação. Lucas 14, 33, diz assim, Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo, Eu dei tudo que tenho, tudo que sou, por você, pela sua salvação. E eu também exijo de você tudo. Me dê tudo. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Deus continuará nos amando e nos atraindo para Ele e fazendo o que puder para nos levar a uma submissão completa, mas Ele não pode nos salvar a menos que continuemos com Jesus Cristo, submissos a Jesus. Deus não ocupará um coração dividido, diz a meditação matinal para conhecê-lo. Página 58, parágrafo 3. Deus não ocupará coração dividido, nem reinará de um dividido trono. importa que seja destronado todo o rival que prende os afetos e os desvia do Deus de amor. Satanás tem que ser despejado, mandado embora. ninguém pense que Cristo pode se satisfazer com um cantinho do nosso coração. Ninguém pense que Jesus pode se satisfazer com um cantinho do nosso coração. Enquanto permitimos que Satanás erga seu trono no interior e encha nossa atmosfera moral de contaminação, Cristo permanecerá na alma somente quando todo o coração estiver entregue a Ele. isso foi escrito em 1896 no Youth Instructor de janeiro do dia 9 de janeiro de 1896 parágrafo 3 Jesus Cristo não aceita dividir seu coração com Satanás. Devemos ser a noiva de Cristo mas poderia Ele nos aceitar se dividirmos nosso coração com Satanás dando permissão a Satanás para que seu Espírito nos controle em vez do Espírito Santo? meu querido irmão uma entrega parcial à verdade dá a Satanás a oportunidade de trabalhar em nós até que o templo da alma seja totalmente entregue a Jesus será a fortaleza de Satanás Satanás não quer que ninguém veja a necessidade de uma completa submissão a Deus quando a alma falha em render-se o pecado não é abandonado os apetites e paixões lutam pelo domínio tentações confundem a consciência para que a verdadeira conversão não aconteça testemunhos volume 6 página 92 parágrafo 2 o Senhor não pode purificar a alma até que todo ser se renda a operação do Espírito Santo Reveillon de Herald do dia 27 de fevereiro de 1900 Jesus requer tudo mas que renunciamos quando entregamos tudo Jesus quer que você renuncie tudo mas o que significa tudo o coração poluído de pecado para que Jesus o purifique você não vai renunciar nada que seja bom nada que edifique você você só vai renunciar o que é pecaminoso se confessarmos os nossos pecados diz a palavra de Deus 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados ele Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça ele nos purifica de quanta injustiça toda a injustiça toda a raiva todo o ciúme toda a mágoa todo o desejo pecaminoso toda a amargura todo o ressentimento e amor do mundo ele nos purifica de tudo o sangue de Jesus diz a palavra de Deus 1 João 1,7 o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo o pecado amém amém e amém qualquer que seja o seu pecado meu querido irmão existe perdão para ele existe purificação em Jesus Cristo o precioso sangue de Jesus é a fonte preparada para purificar a alma da contaminação do pecado o sangue purifica de todo o pecado e a água nos concede o novo nascimento através do Espírito Santo é isso que Jesus explicou para Nicodemus na verdade na verdade te digo falou Jesus para Nicodemus aquele que não nascer da água e do Espírito você precisa nascer da água pode ser que já tenha nascido da água mais de uma vez mas talvez ainda não tenha nascido do Espírito porque o Espírito Santo gera em mim em você uma natureza santa espiritual que sente repugnância pelo pecado uma natureza santa espiritual que o pecado é ofensivo o pecado se torna para você e para mim nascidos de novo ofensivo repugnante nós decidimos a viver em Jesus Cristo sem regeneração pela fé através do sangue de Jesus Cristo não existe remissão dos pecados nossa única esperança meu querido irmão é que nos apropriemos desse sangue de Jesus Cristo purificador mantenedor da vida por isso Romano 5 verso 8 e 9 diz mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós não temos dúvida disso sendo nós ainda pecadores logo muito mais agora tendo sido justificados pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira Romano 5 versos 8 e 9 nele em Jesus temos a redenção pelo seu sangue a saber a remissão dos nossos pecados Colossenses 1 14 meu querido irmão minha querida irmã o perdão tem um sentido mais amplo do que muitos supõem o perdão é não somente perdão pelo pecado mas recuperação regeneração libertação do pecado o perdão é o transbordamento do amor redentor que transforma o coração o perdão faz de você uma nova criatura justificação não é apenas nos declarar justos justificação também é purificar de todo o pecado e criar em nós um coração novo ninguém a não ser Deus pode subjugar o orgulho do coração humano não nos podemos salvar a nós mesmos não podemos nos regenerar o que é justificação então pela fé é a obra de Deus lançar a glória do homem lançar a glória humana no pó e fazer pelo ser humano pecador aquilo que não está em seu poder fazer por si mesmo testemunhos para ministros página 456 parágrafo 2 a graça de Jesus meu querido irmão purifica ao mesmo tempo que perdoa habilitando os homens para a entrada no céu a graça do nosso senhor Jesus Cristo nos traz perdão nos traz purificação e a graça nos prepara para o céu quando o ladrão na cruz se entregou a Jesus ele experimentou o perdão mas não foi só o perdão experimentou também a purificação experimentou também um novo nascimento tudo aconteceu em questão de minutos ali na cruz o ladrão na cruz experimentou o perdão a purificação e o novo nascimento ele foi salvo da mesma forma que todos os pecadores são salvos e estava habilitado para o céu sua mente foi mudada meu querido irmão Jesus quer fazer a mesma mudança na minha e na sua vida 2 Coríntios 5 17 assim se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo o que era censurável no caráter é expurgado da alma pelo amor de Jesus Cristo vou repetir o que era censurável no caráter é expurgado da alma pelo amor de Jesus todo o egoísmo é expulso toda a inveja é expulsa toda a maledicência é erradicada e uma transformação radical acontece no coração Reveillon em Herald do dia 22 de julho de 1890 meu querido irmão agora que estamos reconciliados com Deus agora que estamos perdoados podemos entrar numa experiência no lugar santo no pátio do santuário terrestre o pecador conseguia o perdão o perdão pelo sangue e então quando o sacerdote entrava no lugar santo no lugar santo a experiência não era só de perdão o perdão pelo sangue acontecia no pátio mas agora no lugar santo acontecia começava o processo da santificação o perdão é seguido pela santificação a experiência do lugar santo do santuário terrestre e assim é no santuário celestial esta santificação dura a vida toda você meu querido irmão não é mais escravo de satanás agora você é escravo voluntário de Jesus e você vive para fazer a vontade do seu senhor que se chama Jesus Cristo santificação é entregar-se inteiramente sem reservas alma, corpo, espírito a Deus lidar com justiça amar a misericórdia andar humildemente com Deus saber e cumprir a vontade de Deus sem consideração para com o próprio eu ou seu próprio interesse ter mente espiritual pura abenegada santa e sem mancha e nem mácula isto é santificação que dura a vida toda é a sequência da experiência do perdão aos pés de Jesus Cristo na sequência vem a santificação é uma experiência diária com Jesus Cristo é uma nova vida que começa a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados a justiça de Cristo é um princípio de vida que transforma o caráter rege a conduta santidade é a integridade para com Deus é a inteira entrega da alma e da vida para habitação dos princípios do céu desejado de todas as nações página 388 parágrafo 3 meu querido irmão com a experiência de Pedro nós aprendemos a chorar pelos nossos pecados com a experiência de Pedro nós aprendemos a autodesconfiança desconfie de si mesmo confie plenamente e unicamente em Jesus Cristo busque o batismo do Espírito Santo uma nova vida com Jesus Cristo aprender a chorar pelos nossos pecados é sentir tristeza pelos nossos pecados e romper com esses pecados deixando que o Espírito Santo implante em mim e em você a natureza santa e espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo o Espírito Santo quer nos dar a mente de Jesus uma mente que se deleita nas coisas de Deus e que é apaixonada pelas coisas do céu porque é para lá que nós estamos indo para o céu que Deus derrame sobre você o Espírito Santo meu irmão dando para você e para mim o arrependimento e o poder para romper com os pecados e nos submetermos a Jesus Cristo e sermos gerados pelo Espírito Santo como filhos e filhas de Deus vivendo para a glória do nosso Pai Celestial deixe-me orar com você neste momento Pai querido que estás nos céus obrigado pelas experiências que estão registradas em tua palavra a experiência de Pedro que tinha uma autoconfiança muito forte mas porque o Senhor o ensinou a desconfiar de si mesmo a se render a Jesus Cristo a se deixar gerar pelo Espírito Santo como uma nova criatura Pedro chorou pelos seus pecados ensina-nos Pai querido a chorar pelos nossos pecados diariamente e darmos o trono do nosso coração para Jesus Cristo unicamente para Jesus derrama sobre nós o Espírito Santo Pai amado pois nós suplicamos esta bênção em nome de Jesus nosso Salvador e Senhor da nossa vida amém Senhor amém deixo com vocês queridos irmãos a paz do meu Jesus amém 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 Obrigado.